Entre os gregos antigos, uma palavra muito importante era Edoné, a qual representava a busca pelo prazer a qualquer custo. Dentre os filósofos que defendiam esta visão, destacou-se Epícoro de Samos, o qual viveu por volta do ano 341 a.C. Ele fundou uma escola filosófica, o Jardim, que descrevia o homem como um ser que deveria viver para realizar seus desejos. Uma das frases clássicas de Epícoro era, cuspo no belo moral se não houver prazer nele. Milênios se passaram e até hoje a mentalidade empecorista ainda é famosa, impactando a vida de milhares de pessoas que resume sua existência a buscar o prazer pelo prazer. O problema desta visão hedonista é que ela foca-se somente no hoje e no agora e ignora qualquer perspectiva futura. Quantas pessoas arruinaram a saúde, gastam suas economias, magoam quem ama só para desfrutar de alguns segundos de prazer. E no campo religioso tal filosofia é devastadora, pois o seguidor de Deus precisa manter seus olhos voltados para o futuro e não se contentar com as migalhas do presente. No capítulo 22 do livro de Isaías, encontramos um povo que já não olhava para o amanhã. O contexto mostra uma profecia acerca dos últimos dias, precedendo a época em que Jerusalém seria destruída. Seu povo seria atacado, açoitado e levado em cativeiro pela Babilônia. O capítulo descreve o momento no qual os judeus estavam sitiados por Sennacherib e pelo exército dos assírios. Porém, mesmo diante da morte iminente, ao invés de se voltarem para Deus, o povo estava caminhando para a destruição, anestesiado pelos prazeres momentâneos. Veja a visão que norteava a vida deles, descrita no verso 13. A Bíblia é clara ao mostrar que diante da finitude que se aproximava, em vez de chorar, jejuar e se humilhar buscando esperança em Deus, o povo se entregou ao banquete e às festas, sem se importar com o futuro. Que cena trágica! Indivíduos indiferentes em relação ao futuro eterno, caminhando em direção à aniquilação, encantados pelos prazeres passageiros. Que esta cena nos faça pensar no foco da nossa vida. Estamos olhando para a eternidade ou estamos nos contentando com as migalhas oferecidas nesta realidade? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações.